Tia Glaucia, que legal, mais uma aula, quem são esses amiguinhos? Ah, é a Branca de Neve e o Abel, eu também trouxe um amiguinho, é o Totó Oi Totó, como você é bonito, ele também fala, fala? Ah, então fala com ele, Totó, fala bom dia para Tia Glaucia, totó, fala que Tia Glaucia é bonita Nossa, obrigada Totó, você é um amor, olha só, eu não estou falando gente, olha a bagunça da Branca de Neve já Vamos começar a aula? Meus amores, a tia vai contar a história das vogais Era uma vez, existia um castelo que moravam as vogais, o A, o E, o I, o O e o U E perto desse castelo também morava um lobo, um lobo mau Só que as vogais queriam passear pelo jardim, mas não podia, porque o lobo queria comê-las Quando elas saiam sozinhas, o lobo corria atrás das vogais e elas tinham que voltar para o castelo Mas tinha um segredo, se as vogais saíssem juntinhas, o lobo não podia pegá-las O lobo não podia pegá-las, porque elas ficavam mais fortes Quando elas saiam juntas, elas formavam um somzinho Olha aqui, vamos fazer com a tia, ler com a tia A, I, de novo A, I, aí quando elas voltavam para o castelo Saia, olha, vamos ver, o E com o I, vamos E, I, vamos mais rápido E, I, E, I Aí voltavam para o castelo Saiam de novo para passear, vamos lá E, I, I, I De novo Eu Eu Tá vendo? E voltavam para o castelo E um belo dia saíram quatro vogais juntas e formaram uma palavra Vamos ler com a tia? Devagar, hein? I, 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 I I, 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 I Mais rápido Que legal, vocês estão aprendendo a ler E assim o lobo não podia comê-las Porque elas saiam juntas e formavam um somzinho E o lobo mau ficou tão triste, mas tão triste Porque ele não tinha nenhum amiguinho E ele ficou falando assim As vogais ficaram com tanta vontade de abraçá-lo Porque ele estava muito triste Que todas se reuniram O au que ele estava falando E abraçaram o lobo E assim acabou a história Quem gostou da historinha? Agora nós vamos fazer algumas atividades Vamos lá, meus amores? Agora vamos rever as palavrinhas que a gente aprendeu Vamos lá E, u Vamos lá, essa daqui é fácil, hein? A, u, au Igual o cachorro faz Au, au Vamos lá I, o, i, o, i, o, de novo I, o, i, o, i, o, ou Vamos Ou Ei De novo Ei Oi Vamos lá Oi I Ai De novo Ai Viu como é fácil? Viu como é fácil? É só fazer o sonzinho das vogais Meus amores, vocês vão fazer essa atividade em casa Vocês podem recortar as vogais Colar juntinhas Várias com oi, ei Vocês podem fazer eu, i, o, i, o, i, o, i Várias, ai Que vocês aprenderam Depois que vocês A tia fez dois exemplos Depois que vocês recortaram Recortaram Vocês vão treinar a escrita Oi Agora aqui Ei E assim por diante Vai começar o jogo Eu vou falar qual eu vou pegar Que a gente vai pegar Tem que pegar rapidinho Vai Ei Peguei Agora vai Vamos ver Oi Peguei E assim por diante Até acabar as fichinhas Mamãe Esse também é um jogo muito legal Você vai precisar de um refratário de vidro Tá vendo? Transparente Eu coloquei arroz Que é mais fácil Pra você Você vai fazer o mesmo tamanho Do refratário E vai colocar as junções Ai Ui Eu Oi Ao Ei E na fichinha As mesmas Coloca Embaixo do refratário Olha E dá a colher A seu filho E ele vai procurar Ah Que legal Olha Achei Achei Vamos ler Ui Vou procurar Onde está o ui Ui E vou pintar Vamos procurar mais uma Vamos lá Vamos lá Olha que legal Qual é essa? Vamos lá Vamos ler Vamos ver Onde está o ioi Aqui E assim Ele vai amar Essa brincadeira E aí Gostaram Da aulinha de hoje Sobre as junções Espero que vocês estejam Bem espertos Tia Glaucia está morrendo de saudade Mas logo logo estaremos juntos Beijo pra você Até outra aula Tchau 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 Tchau